Brevemente toda luta terá fim E este povo perseguido vai subir Se já chegamos até aqui Vamos lutar até o fim Por Jesus vale a pena sofrer Meus irmãos não queiram desistir agora Porque estamos já bem perto da vitória Não troque a cruz por coisas tão banais Olhe pra frente e continue lutando Pois brevemente esta igreja subirá Canta alegremente igreja Não deixe o mundo te intimidar De Cristo tu és a escolhida Em tuas vestes ninguém poderá tocar Meus irmãos não queiram desistir agora Porque estamos já bem perto da vitória Não troque a cruz por coisas tão pequenas Olhe pra frente e continue lutando Pois brevemente esta igreja subirá Canta alegremente igreja Não deixe o mundo te intimidar Não deixe o mundo te intimidar De Cristo tu és a escolhida Em tuas vestes Em tuas vestes ninguém poderá tocar Em tuas vestes ninguém poderá tocar Canta alegremente igreja Canta alegremente igreja Deixe o mundo te intimidar Canta alegremente igreja Canta alegremente igreja Canta alegremente igreja Canta alegremente igreja Óbvio contra ele Deixe o mundo te intimidar Amém.